Só que as pessoas de bem vão me apoiar Porque isso aqui não é pra maconheiro não, rapaz Eu tenho certeza que a moça não concorda com essa violência Isso, isso mesmo Você vai ficar famoso Isso Então, mais uma vez eu vim aqui Na praia fazer o que eu faço de costume Fumar um baseadinho Ficar de boa Sem ser incomodado Eu fui agredido covardemente Por um policial Vou mostrar ele agora Que ele tá aqui Ele veio com a namorada dele São de Itapema aqui Muito covardemente Não me deu nem chance de reação E a gente sabe o que acontece nesse momento Ele vai vir agredir de novo Vocês podem perceber, pessoal O que que tu tava fazendo na praia? Fumando maconha? Tava fumando maconha, não tava? Covardemente, covardemente agredido Covardemente agredido Olha o rosto dele Vai ficar famoso em pouco tempo Cê sabe como é que o YouTube tá hoje em dia, né? Eu vou ficar famoso Só que as pessoas de bem vão me apoiar Porque isso aqui não é pra maconha não, rapaz Eu tenho certeza que a moça não concorda com essa violência Isso Isso mesmo Você vai ficar famosíssimo Sai daqui, rapaz Famosíssimo Sai daqui Vai te confundir com esse teu YouTube Isso Sou merda Sou merda do caralho Ok, me manda o vídeo Eu vou fazer isso Olha aí, gente Resultado pós-violência policial Olha Olha como é que ficou a minha boca Mostra o braço Mostra pra mim mesmo Olha Mas é muito grave, né? Mesmo assim Mas mesmo assim Algumas escoriações E foi mais isso mesmo E foi mais isso mesmo